No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 raças de cachorros mais bonitas do mundo. E se você entrou nesse vídeo porque está pensando em procurar um animalzinho de estimação pra ter na sua casa, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque o like não funciona na estética de termômetro pra mim. Com o like, eu consigo um dia se você gostou, se você não gostou do vídeo. E pode trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal sai um vídeo toda segunda, quarta, terceira, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora parar de rolação e bora pro vídeo, porque são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. Bora, gente, o primeiro raço de animal que se pede pra nossa lista é a Lulu da Pomeranha. O Lulu da Pomeranha, também conhecido como Spitz Alemão, anão, é um dos cães mais encantadores e charmosos que existem. Muito fofo, destaca-se pela sua fascinante pelagem, pequena estatura e alegria contagiante. Oriundo da Alemanha, é o cachorro mais antigo da Europa Central. Embora ocorra variações do seu tipo dentro da mesma raça. Então, bora, gente, pro segundo, um animal que se pede pra nossa lista, que é a segunda raça de cachorro, na verdade. É o Shao Shao. Ou, show, show, não sei se essa é o que se fala. Parecendo um leão de pelúcia, o Shao Shao é outro candidato a ser o cachorro mais bonito do mundo. De mergiporte, tem uma pelagem volumosa e macia. Além de contar com uma curiosa língua preto-azulada. Ele é leal e bom guardião. Mas também bem independente e teimoso. Características oriundas desde o seu primórdio, como o cão de guarda na China. Bora, gente, pro terceiro animal que se pede pra nossa lista, que é, no caso, o Beagle. Tricolor, o Beagle, tem cores diferentes em sua pelagem. Preto, marrom e branco. Mas isso não conta tudo sobre a sua raça carimática. São alegres, inteligentes e bem carinhosos. Sendo ótimos companheiros fora a família. Embora não esconda o seu instinto nativo de vigiante. Quando, desde o século XVI, era usado em matilhas atrás de lebres da Inglaterra. Bora, gente, pro quarto animal que se pede pra nossa lista, que, no caso, é o Golden Retriever. Sabe aqueles filmes que ficamos maravilhados com a beleza do cão? Este pode ser o cão Golden Retriever. De grande e forte, inteligente e efetuoso. O que faz ser hábitos de brincadeiras e atividades ao ar livre. Sem contar a sua pelagem dourada, que realça o quanto ele é bonito e adorável. A última raça que se pede pra nossa lista, ela se chama Akita-Anun. Não sei se é assim que se pronuncia, mas... Um cachorro japonês, ele também é um forte concorrente para ser o cachorro mais bonito do mundo. Com grande estatura, o animal impõe uma nobreza com o seu porte imponente. Tem como característica marcante a lealdade ao tutor. Símbolo das suas origens como cão de caça no século XVII. Hoje, no entanto, é dócil, receptivo e bem companheiro. Bom, gente, como eu disse no começo, já vai deixando o teu like aqui embaixo, porque o like funciona o que mais faz ter muito pra mim. Como é que você me diz, se você gostou, se você não gostou do vídeo, que pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, vou ter certeza que vocês vão curtir. O último recado que eu vou me dar pra vocês é assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou, até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.